Então vamos ver como fazer a nossa atividade de hoje. Como dá pra ver, aqui eu tenho vários aplicativos de celular que dá pra criar música, tá? Então deixa aí pra quem quiser depois instalar, deixa os nomes, né? Mas o que nós vamos usar mesmo é o GroovePad, porque ele dá a maior possibilidade de criar músicas diferentes. Então vamos lá. Conforme você abre o aplicativo, você vai se deparar com várias temáticas, né? Por exemplo, hip hop, drum bus, eletro, todos esses que tem a coroinha quer dizer que é premiere, né? Então você vai achar aqui qual que não é pra poder desenvolver. Conforme você fizer o curso que tem aqui em mais, você pode ir ganhando pontos pra ir abrindo outros estilos musicais, o que é bem legal. Mas o primeiro que vai aparecer, ele vai já te apresentar uma mesa de DJ com vários sons. Eu tenho o lado A, ou como dá pra ver bem aqui, ó, dá pra ver que tem lado A e lado B. Então lado B e lado A, certo? Cada corzinha é um espaço que dá pra compar com, opa, que dá pra compor com outro. Por exemplo, o beat com arp, certo? Tem o beat, só a batidinha pra você ir pegando o ritmo. E o arp. Você pode usar o bus pra compor. E alguns plucks. Você pode pôr outro se quiser também. Então, né, depois da propaganda, dá pra perceber que você consegue criar aí bastante coisa. Só que pra isso você tem que clicar em todos os sonzinhos pra ver o que que dá pra inventar. Eu, por exemplo, vou juntando um com o outro, mas eu já sei quais são os sons. Você pode juntar o lado A com o lado B, vamos ver. Vou colocar o beat. E vou colocar o arp do lado B. Olha, o beat daqui. Mas eu não gostei desse beat. Eu quero o beat do B. Quero um bus. Quero aprender a program... Agora tem um detalhe. Tá vendo que o sonzinho vai circulando? Tem uma luzinha que ela vai piscando, mostrando o começo e o fim do som circular. Veja. Ó, tá piscando ali, ó. Se eu clicar no finzinho, eu tenho uma noção de quando começa e quando termina o looping. Já esses sons que têm um risco, ele é um som único, ele não fica circulando. Então, você pode falar como se fosse um som voz, né? Tá aqui o circular. E você joga um fx junto. Pra fazer o som de novo, vai ter que clicar de novo. Agora, pra poder inventar a música de vocês, vocês vão ter que explorar um pouquinho. Pra isso, vocês vão ter a aula de hoje. Se você já baixou o aplicativo, é só ir curtir. E tem que me enviar lá no WhatsApp, no grupo da escola. Beleza? Bye, bye! Bye!